É informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal R.O. Notícias. www.ronoticias.com.br Jornalismo de credibilidade. Jornalismo de credibilidade. Petos do Bob. Qualidade e bom gosto pertinho de você. Avenida Brigadeiro, próximo ao semáforo. Imagine ganhar uma grana extra para deixar sua empresa de cara nova. Promoção Cicobi transforma sua empresa. 10 prêmios de 50 mil reais para ampliar e modernizar o seu negócio. Para concorrer é só utilizar os produtos Cipag, Cicobi Card, Copy Certo e Cobrança Bancária. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Promoção Cicobi transforma sua empresa. Participe. Cicobi. Faça parte. Você que quer um carro zero, mas não comprometer o seu orçamento. Vem pro feirão, leva e não paga da Auto Vema Fiat. Compre agora e comece a pagar só o ano que vem. Condições imperdíveis em toda a linha Fiat com o seu usado na troca. Moblike 1.0 com ar, travas, vidros elétricos dianteiros e computador de bordo com parcelinha que cabe no seu bolso. De 762,25. Levar um Fiat zero quilômetro e pagar só em 2020? Partiu Auto Vema. Avenida Celso Mazuti, 6.643. Já começou a Semana das Fraldas na RD Farma. Leve quatro e pague somente três. São quatro pacotões de fraldas Pumper Super Sec por apenas R$ 64,97. E ainda ganhe uma toalha umedecida. É a melhor promoção de Rondônia e é na RD Farma. Só a Semana do Brasil Havan tem ofertas imperdíveis, porque brasileiro de verdade adora preço baixo. Confira as promoções deste fim de semana. Samsung Galaxy A20 de R$ 1.199,90 por R$ 10,79,99. R$ 400,00 de desconto em um Galaxy A20. Cooktop Fisher Quatro Bocas só 10 vezes de R$ 27,99. Só 10 de R$ 27,99. No próximo fim de semana inaugura a loja Havan de número 131 em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Havan, orgulho do Brasil e amor pelo preço baixo. Rondônia e Capi. Viva a alegria de compartilhar. Sinta a emoção de ganhar. Aproveitei, comprei, confiando que ia ganhar, né? Hoje eu fui contemplado. Sinto alegre, né? Porque tá ajudando a pai. E animado porque eu ganhei no Rondônia e Capi, né? Já decidiram, vai ficar com o carro? O que você vai fazer? A gente vai pegar o dinheiro. Eu falo pra acreditar e selar, porque eu ganhei, né? Deus me abençoou. Não era de hoje que eu selava sempre o Rondônia e Capi, mas não desistiu. Mas não desistiu e também eu peço pros meus amigos, tenha fé que eles vão ganhar também. Parece que tá com sorte, né? Opa, tá sim. Perguntei pra moça se ela tá passando uma pegadinha. Ela disse que não, que era verdade. Eu ganhei e mesmo se não ganhar, a gente vai tá ajudando a pai, né? E nesse domingo, o Rondônia e Capi vai shortear uma moto Kawasaki Ninja, um sedã Prisma e prêmios em dinheiro. Compartilhe amor, ajude as rapazes e participe. Alô, galera da TV Alamando. Um abração do Forro Boys. Valeu! Baladeiro Chavequeiro Olá, velhina. Boa tarde pra você que a partir de agora passa a acompanhar o nosso programa Bronca Livre. Você seja muito bem-vindo. Hoje no programa nós vamos falar sobre os jogos interescolares da rede municipal que acontecem nesse dia 16 de outubro. Hoje também nós vamos falar que os correios de todo o Brasil estão em greve. Porém, o motivo não é para aumento de salário. Já já Maiele Nunes conta mais sobre essa história. Hoje também nós vamos falar sobre o sistema autônomo de água esgoto. Após 40 anos com a mesma rede de água em Vilhena, sai e anuncia um projeto ousado no valor de 32 milhões de reais. É tudo isso e muito mais porque a partir de agora está no ar o Bronca Livre. E pra gente começar o nosso programa Bronca Livre, eu já quero passar o recado desta loja que tem dois endereços pra melhor lhe atender. Vamos falar de Nova Lar. Liquida Major chegou e a Nova Lar não podia ficar de fora. Confira só as ofertas que preparamos pra você. Neste calor, a sua melhor opção é aqui. Ar-condicionado Elgin 12.000 BTUs, classificação A. Aqui você encontra com parcelinhas mensais sem juros de R$ 134,90 no carnê. Só no Liquida Major você vai encontrar esta lavadora Electrolux 13kg com a tecnologia AutoClean com parcelinhas mensais sem juros de R$ 159,90 no carnê. Vem pra Nova Lar. Além destas promoções, você vai encontrar na Nova Lar também roupeiros, cama box, estofados, racks, painéis, televisores, celulares em 10 vezes sem juros no carnê. Vem pra Nova Lar. Tem compras de 9 a 15 de setembro no Liquida Major. Aqui na Nova Lar do Centro você vai concorrer a um vale compra no valor de R$ 300,00. Nova Lar, a loja da família rondoniense. Nova Lar com certeza é a loja da família rondoniense. Não perca a promoção Liquida Major. Várias empresas da Major Amarante estão nessa promoção até domingo. Vamos continuando o nosso programa. A galera que está participando com a gente no ATS, no 984-004810, Eu quero só agradecer e ler os recados de quem participa na nossa reprise. Às vezes a galera está ligada no nosso programa das 7 às 8 e vem na nossa reprise. Também quero dar a sua opinião. Vou ler agora. Tem uma que disse que tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia e fica na paz. Obrigado. Tem mais um aqui. Bom dia. Bom dia pra você que participou conosco. Oi, Alto. Manda um bom dia e um abraço pra Salete e pra Mariana. Obrigado, Salete. Obrigado, Mariana, pelo carinho e pela audiência. Elas que estão acompanham sempre o nosso primeira edição, nossa reprise. Bom dia. O prefeito fez seletivo parar o hospital pra desafogar porque está faltando muito funcionário. Olha o que eles fizeram. Vai contratar os mesmos funcionários que já estavam trabalhando. Isso é um absurdo. Vai continuar tudo do mesmo jeito. porque se está precisando de funcionário, tem que contratar mais técnicos, mais médicos. Não enganar a população dizendo que colocou mais funcionário. O seletivo que fizeram, a maioria que vai ser contratado, são os próprios que já trabalham lá. Oi, bom dia, Elton. Manda esse povo pro João Paulo pra eles verem. Adorei essa moça que falou. Vamos ouvir o áudio. Olá, bom dia, Elton. Pois é, esse povo não tem que reclamar, fica só reclamando da saúde aí, entendeu? Toda vez que eu sempre precisei, meus filhos, qualquer parente meu que precisou do hospital regional, a gente sempre foi bem atendido. Demora, assim, porque por conta tem um, dois médicos, entendeu? E, tipo assim, é fácil as pessoas reclamarem. Manda esse povo ir pra Barreto, pro pessoal ver o que é realmente a saúde, entendeu? As pessoas ficam criticando. Se não particular, as pessoas têm que esperar, por que não pode esperar no público? Tem que chegar, fazer um barraco? Meu nome é Vanessa. Tá aí a opinião da Vanessa, participou conosco pela manhã. Tem mais gente. Bom dia, eu sou a Mara Pagnocelli. Quero contar com esse rapaz que faz refeições para auxiliar os necessitados. Pedir pra nossa equipe... Tá, colocar isso. Bom dia, queria que você falasse do Festival de Ginástica Ritma, que vai ter no ginásio Jorge Teixeira, no dia 21 e dia 22. Vai ser muito bom. Estamos ligados em você. Tá aqui, ó. As ginastas do Agive, do CTDE e da Deise Gin apresentam Festa da Primavera. Viva a Vida. É dia 29 às 19 horas. Já deixei agendado pra Kézia Rodrigues estar lá presente, cobrindo a informação. Esse daqui escreveu de manhã, apagou o seu recado. Opa, aqui é o Jailson, do bairro Alto Alegre. Eu queria entender essa demora de saúde, porque meus filhos faz tempo que estão tentando passar pelo urologista e não conseguem. Aí ele estava na escola e chamaram o Conselho Tutelar sobre que ele estava sentindo dor. Mas como pode isso se buscamos recurso público e não conseguimos? Aí a culpa é nossa. Já buscamos hospitais públicos, porque já não temos condições. Tá aqui o nosso telespectador também registrando a sua reclamação, a sua bronca. Vamos continuando o nosso bronca. Agora quero passar desse posto de combustível pra você abastecer com qualidade. Posto Catarinense 1 e 2. Você abastece, acumula por pontos e troca por benefícios. O desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível. E combustível de qualidade é nos postos catarinense. Aqui você sempre encontra uma novidade. Promoção tanque cheio, desconto na troca de óleo e cartão cliente especial. Você abastece, acumula pontos e troca por prêmios e serviços. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades. Posto Catarinense, movendo felicidade. Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho. E Avenida Brigadeiro, Jardim Eldorado. Posto Catarinense 1 e 2, abasteça já. Gente, eu quero só lembrar, comunicar a todos. As entradas do estacionamento do Parque Shopping Vilhena estão funcionando normalmente. Pode vir com a família tranquila pro Parque Shopping Vilhena. O que está fechado, na verdade, é onde tinha a faixa de pedestre. Tá? Aproximadamente ali na frente do deck do zero grau. Ali vão fazer uma faixa de pedestre elevada. E aí a galera, então, pode ficar tranquila que está aberto normal, tá? Pode vir pro Parque Shopping Vilhena. As duas entradas. A entrada pela Sabino Bezerra aqui de Queiroz está funcionando legal. E a entrada também, pelo lado da rodoviária, também está aberta, funcionando normalmente. A galera pode vir pro Shopping tranquilo, tá? Só está fechado em frente aqui, ó. O deck do zero grau. Mas é só aquele trecho. Pode vir da rua. Agora, quem quer acessar, quem quer acessar, vindo da Sabino, do Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido a 174, aí vai ter que dar a volta na quadra. Mas quem está 174, sentido, Brigadeiro, tem acesso normal pra entrar no Parque Shopping Vilhena. Tá ok? Pode ficar tranquilo que nós estamos... O Parque Shopping Vilhena está de portas abertas pra lhe receber normalmente, tá ok? Vamos trazer mais um recado pra você. Vamos falar da Magras, emagrecimento saudável. Você sabe, quer emagrecer de forma saudável, a equipe Magras está pronta pra lhe atender. Com mais de 2 milhões de clientes transformados, a maior rede de emagrecimento da América Latina atua de maneira direta na sua autoestima. A Magras é especialista em transformar vidas e quer transformar você também. Magras Vilhena. Emagrecimento saudável e estética de resultados. Avenida Major Amarante Centro. Magras, emagrecimento saudável. Procure a equipe Magras. Vamos continuar os nossos recados aqui no WhatsApp. Quero agradecer a Dona Nilda. Obrigado, Dona Nilda, pelo carinho e pela audiência. Olá, bonitão! Gosto muito do seu programa, Dona Nilda. Obrigado, Dona Nilda, pelo carinho e pela audiência e pelo elogio também. Tem mais gente participando aqui conosco. Bom dia pra vocês. Verdade, eu esse mês já fui no hospital, essa semana e também fui no SEV. O atendimento melhorou muito, estão de parabéns, só que tem que continuar assim, melhorar ainda mais e não deixar ficar como era antes. Tá aí a nossa telespectadora registrando o seu elogio. Tem gente aqui participando, mandando o áudio. Vamos ouvir o áudio. Boa tarde, Elton. Eu queria ver se você dava uma ajuda aí, por causa que eu marquei uma consulta pro meu filho, pra ele passar com o neuro. E eu marquei dia 24 do sete, até hoje eles não ligaram pra mim ainda, entendeu? Daí eu precisava passar ele logo pro neuro, porque tem que passar ele logo e eles não ligam e eu não sei o que que eu faço. Daí eu vou mandar a foto aí do dia que eu agendei pra você ver. Tá aqui, ó. Foi o agendamento, as informações do agendamento, data da extração dos dados, dia 24 do sete. Então, nossa equipe vai tentar entrar em contato, ver o que está acontecendo. Tá aqui a nossa telespectadora, tá? Participando conosco, registrando a sua reclamação. Tem mais um áudio aqui dela. Eu sou a Luciane Aguiar, aqui do Residencial União. Tá? E o meu neném estuda no José Luiz Roura. Eu tinha um neuro e eu não sei, porque vai demorar, porque se não tiver ajuda de ninguém vai demorar, porque já marquei dia 24 do sete até hoje. Tá aí a nossa telespectadora lá do bairro Residencial União. Olá, bom dia. Sou a Adriele do Residencial União. Manda um abraço pra todos que estão assistindo o Bronca Livre, lá do bairro União. Obrigado, galera do bairro União. Bom, eu já tenho três filhotes de cachorro, já dei remédio de verme, já desmamado. Meu telefone, olha lá, pronto pra doação. Quem quiser adotar um animalzinho, é só entrar em contato com o telefone 99944-8524. 99944-8524. Bora! Boa tarde, sou o Gil Cimar do bairro Nova Esperança. Hoje é aniversário da minha esposa, manda um abraço pra ela. Tocos, parabéns, meu diretor. Parabéns para a esposa do Gil Cimar. Ele colocou o nome dela aqui, acho que deve ser Letícia, né? Deve ser a Letícia, que é a esposa do Gil Cimar do bairro Nova Esperança. Parabéns, felicidades e muitos e muitos anos de vida que Deus possa sempre lhe abençoar. Tem um vídeo aqui, um áudio, vamos ouvir. Encaminhado, né? Será que é o gemidão? Quer ver? Vamos ver? Olha aí, pessoal, boa noite. Vamos divulgar o vídeo dessa senhora aí, pra deixar ela bem famosa. Pra ver o que as autoridades podem fazer com ela. Vamos divulgar, colocar aí nos grupos, pra ver se alguém conhece ela, se conhece esse lugar e onde ela tá. Pra ver se ela fica famosa. Vamos lá? Vamos ajudar ela? Será que é de Vilena, é isso? Tá aí. Não sei se não é, né? Mas tá aí. Batendo no castorro, né? É, Deus do céu. Ela também tá rechando mais lá, minha gente. Ela cortou o pé? Meu Deus do céu. Eu tenho que cortar o pé dela também, né? Será que ela vai gostar? Escuta o áudio, liga no número. Vamos lá, ouvir o áudio. É, eu tô vendendo uma bicicleta aro 25. Por favor, anuncia aí pra mim. Tá aí, ó. Quem quer comprar uma bicicleta é 984520553. Foi, manda o dinheiro da comissão pra cá, tá? Romero Brito. Mandar um alô pro Romero Brito. Não sei o que que é isso, mas tudo bem. Oi, eu estou esperando uma ultrassom já faz oito meses. E até agora nada deles me ligarem, tá? E a nossa telespectadora registrando a sua reclamação. Agora eu vou trazer a informação. Jogos interescolares da Rede Municipal acontecem dia 16 de outubro. Maiele Nunes traz informação. Estão abertas as inscrições para os jogos interescolares da Rede Municipal de Vilhena, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, a CEMED. As escolas interessadas poderão se inscrever até o dia 13 no evento idealizado pela Gerência de Educação Física Escolar da CEMED. A expectativa da Prefeitura é que mais de 800 crianças participem do evento esportivo. Destinado às crianças de 9 a 11 anos, o campeonato acontece após a estruturação das unidades escolares com materiais esportivos. Serão disputadas quatro modalidades esportivas, tanto nas categorias feminino como masculino. Pipa, queimada, futsal e atletismo. Combater o sedentarismo, corrigir a má postura corporal e evitar a expansão da depressão são objetivos adicionais do evento. Bem como descobrir talentos e aptidões esportivas dentre os alunos da Rede Municipal de Vilhena. A abertura do evento acontece no dia 16 de outubro, no ginásio Jorge Teixeira, às 19h. Maele Nunes, para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense. Maele Nunes trazendo a informação, quero mandar um alô especial, lembrar que o sabadão está chegando, final de semana. Você tem que agendar o seu horário para dar aquele tapa no seu visual, né? Atenção os homens, olha só que dica especial do seu Ozeal Barbearia. Onde podemos cortar o cabelo, fazer nossa barba e, principalmente, se vestir com estilo. Por isso, seu Ozeal Barbearia é nosso ponto de encontro. Seu Ozeal Barba, Cabelo e Bigode. Seu Ozeal Barba, Cabelo e Bigode, eu passo por lá, dou um tapa no meu visual, sempre lá no seu Ozeal. Pode passar por lá também, atendimento é VIP. Vamos continuando o nosso Bronca, você que está ligado no programa, pode mandar o seu recado no 984-004810. Tem gente mandando áudio. Vamos ouvir o áudio do nosso telespectador. Ele está aqui, registrando aqui a sua participação. Boa tarde, Elton. Eu sou a Gessi, aqui do Bairro Jardim Primavera. Manda um abraço aí para a minha vizinha, Marlisa, Marina. Eu estou morando aqui nesse bairro e aqui na rua que eu moro há dois meses. Graças a Deus, foram umas pessoas que me acolheram muito bem. E eu agradeço a Deus pelo bairro que eu moro e agradeço pelos vizinhos que eu tenho aqui. E também mando um abraço lá para aquelas lindas meninas lá da Ideal Móveis, especialmente a minha filha Larissa, Ideal Móveis lá do centro, viu? Da Major Amarante. E que Deus abençoe que eles tenham um ótimo dia de trabalho e muitas vendas, né? E também uma boa tarde para você, Elton. Tchau. Tchau, dona Gessi. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pelas palavras. Está ligada lá no Bronca. Muito obrigado. Olá, bom dia. Gostaria de saber por que de não abrir o concurso público de Vilhena. O prazo era até o fim do mês de agosto e já estamos em setembro. Vamos denunciar essa prefeitura no Ministério Público. Está aí a nossa telespectadora. Parabéns aos funcionários dos Correios por defenderem seus direitos e um patrimônio histórico do Brasil, que são os Correios. Afinal, ainda bem que ainda existe o direito de greve, o único modo de defesa de quem trabalha. Está aí o nosso telespectador. Daqui a pouquinho nós vamos continuar lendo os recados para quem está enviando no WhatsApp. Gente, eu quero lembrar que hoje é sexta-feira. Tem ou de rancho para quem quiser curtir festa. Hoje a festa, inclusive, é beneficente, tá? Toda a renda vai ser revertida para ajudar aquele cantor que, infelizmente, teve a casa dele queimada. Então, toda a renda será revertida. Vários artistas de Vilhena se uniram e estarão se apresentando lá no Old Ranch. Então, faça uma boa ação. Aproveita para curtir a night, a festa, e também contribua com a recuperação desta casa deste cantor. Está aqui, mandaram o Paulo Ronaldo, mandou a arte aqui. Vamos colocar aqui ela no ar. Para quem participou com a gente. Está mandando aqui. Eu não vou nem falar que bagunça teve o celular. Está aí, ó. A união faz a força. É hoje, tá? Vai estar aqui em prol do Lucas Alnóquio e Naela em Hawan, que perderam tudo em um incêndio. Olha só quem vai estar presente. Pedro Lucas e Vinícius, Johnny Silva, Johnny Dani, Jonas e Johnny, Guilherme, Gustavo Antunes, Fábio Costa, Pietra Mello e Robson Reis. Todos eles estarão se apresentando hoje, meu amigo, ó. Você vai ter todos esses talentos, tá? Hoje lá no Old Ranch. E quero lembrar que o Old Ranch também vai trazer o tradição, viu? Semana que vem, se eu não me engano, já tem tradição também lá no Old Ranch, viu? É, hoje é sexta-feira, né? Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Com a Inviolável, você tem proteção para você e o seu bolso. Com o melhor custo-benefício do mercado. A Inviolável oferece tudo para a sua vida ter mais tranquilidade e proteção. Sem você ter que pagar mais por isso. Aproveite os planos adequados para cada necessidade. Mensalidades acessíveis, facilidade de pagamento e muito mais. Solicite um orçamento e descubra o quanto vale a pena tornar sua vida inviolável. Inviolável Vilhena, 3322-4362. A Interface Net, a sua verdadeira internet banda larga, traz novidades que vai tremer a concorrência. Você que esperou, faça adesão. Venha logo para a Interface. É a melhor internet da cidade. Com valores inacreditáveis. 20 MB por R$ 99,90. 30 MB por R$ 119,90. 50 MB por R$ 169,90. E 120 MB por R$ 199,90. Atenção, cuidado com a automedicação. No caso de internet ruim e oscilando, por favor, procurar uma verdadeira e autêntica banda larga. Interface Net. Fênix Presentes e Variedades. Eletroeletrônicos. Carregadores, fones, ponés, óculos de sol, maquiagens e revendedor de produtos no Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix Presentes. Na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix Presentes e Variedades. Aumentar os resultados e diminuir custos. Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas. Este é o escritório Assessor Tech. Que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias. Para sempre ter a solução ideal para os seus negócios. Assessor Tech. Assessoria Contábil. Tratamento de qualidade com preços populares você encontra aqui no Dentista da Família. Oferecemos tratamento de canal e gengiva, aparelhos fixos e removíveis, clareamento, limpeza, raio-x, restauração, obturação, cirurgias em geral, implantes e próteses a preços populares. Venha fazer a sua avaliação aqui no Dentista da Família. Na Avenida Major Amarante, em frente à Caixa Econômica. Curtição, descontração e encontrar os amigos. Tudo isso em um só lugar, na Praça de Alimentação do Parque Shopping Vilhena. Aqui você encontra seu almoço mais gostoso. Aquele lanche inesquecível e um happy hour com os amigos. Na Praça de Alimentação você encontra uma diversidade gastronômica em um único lugar. Vem aproveitar. Parque Shopping Vilhena. Feito pra você. Imagine ganhar uma grana extra para deixar sua empresa de cara nova. Promoção Cicobi Transforma Sua Empresa. 10 prêmios de 50 mil reais para ampliar e modernizar o seu negócio. Para concorrer, é só utilizar os produtos Cipag, Cicobi Card, Copy Certo e Cobrança Bancária. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Promoção Cicobi Transforma Sua Empresa. Participe. Cicobi. Faça parte. Chegou a promoção do ano. Vemida Major. As melhores empresas da Major Amarante estarão identificadas com este cartaz. Vemida Major. Oportunidades sensacionais. Descontos. Promoções. Vemida Major. De 9 a 15 de setembro. Visite as empresas participantes. Faça suas compras e concorra a 6 mil reais em vale compras. Vemida Major. Semana do Brasil Ideal Móveis. Somente nesta sexta e sábado nas lojas Ideal Móveis. Todo estoque de móveis em 10 vezes sem nada de juros. Com a primeira parcela para novembro. É isso mesmo. Cozinhas, estofados e todo o restante do estoque de móveis em 10 vezes sem nada de juros. Com a primeira parcela para novembro. No aniversário premiado da Ideal Móveis, quem ganha o presente é você. A cada 50 reais em compras, concorra um caminhão de prêmios. Ideal Móveis. Há 19 anos, o ideal para seu lar. De segunda a sexta, o que acontece em Vilhena é notícia no Bronca Livre. Aqui tem jornalismo com opinião. Bronca Livre de segunda a sexta, ao meio-dia. Um beijo para todos os telespectadores do SBT, especialmente para a galera de Vilhena, que está me recebendo com muito carinho, muito amor. Quando for beijar alguém, eu sei. Voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV Lavanda pode participar com a gente no nosso WhatsApp 984004810. Pode mandar a sua opinião, a sua reclamação, o seu elogio. O espaço aqui é democrático, inclusive na sexta-feira. Aqui você estava brincando, né? Hoje é sexta-feira 13? Hoje é sexta-feira 13. Qual a superstição que você tem na sexta-feira 13, Elton? Eu não tenho superstição, mas eu, por exemplo, evito passar debaixo da escada. Gato preto? Entendeu? O gato preto, quando passa na frente do carro, eu costumo fazer o nome do pai. Varrer o pé com a vassoura? O chinelo... Não, mas varrer o pé com a vassoura não casa. Então já casei não tem mais problema. Então tá, vamos para o outro. É isso aí. O chinelo virado que minha mãe vai morrer, né? Isso eu tenho medo também, não deixo não. Até hoje eu não dei o chinelo virado. É. Menos sabendo que isso é crendice, né? Não é, Valerissa? Qual a sua superstição na sexta-feira 13, Valerissa? Vai, Edinho. Agora, Edinho. Pobrema! É. É. Vai, Edinho. A galera ali agora ficou tudo miúda. Ave Maria. Tem alguém vermelho aqui na suíte, Elton. É. A Larissa chegou aqui nos estúdios. Tudo bem, Larissa? Tranquilo? Quer aparecer aqui nas câmeras? Tá? Quer vir aqui? Edinho, ó. Você tá com a moral suja, Edinho. Mentira. Eu não me pego. Você toma cuidado, Edinho. Você tá associando ela com problema. Não vai dar certo essa conversa, não. Viu? Aqui tem coragem. É. Eita, nós. Pois é. Hoje é sexta-feira 13, né? Será que alguém tem alguma história? Alguma coisa pra contar dessa sexta-feira 13? Algo que já deu certo, já deu errado na sua vida? E lá vamos nós. Essa é qual? Tem que colocar a... A bruxa do 71, né? E a bruxa do 71 fazendo a... O Chaves achava que ela fazia as poções, né? O satanás dela. Tem não, Edinho? O satanás ainda. Qual o outro gato? O gato? Que gato é isso que você vai arrumar agora? Agora não poderá escapar de mim. Estou falando do... Papai! Quem está aí? Miau! Mas é o episódio do Chaves. E você, satanás? Não achei a graça. Eu fiquei esperando a graça da história. Ah, certo. Ah, entendi. Não achei muita graça, não. Não achei graça. Satanás! Vem cá, satanás! Aí, agora sim, o satanás eu lembro. O satanás, que eu tinha lá no satanás. O satanás, os blackouts, né? Os pripac dele. Tá, irmão, vamos falar de coisa séria, né? Vamos deixar o satanás pra lá? Vamos falar de Deus e coisa boa? Vamos falar de coisa legal? Deixa o satanás lá no lugar dele. Vamos trazer agora o recadinho pra você da Lojas Daniela. E quero lembrar que a Lojas Daniela está na Liquida Major. Confira. Liquida Major. É nas Lojas Daniela. São promoções jamais vistas. Toda loja com 20% de desconto à vista. Ou 10% parcelado nos cartões. Temos ainda várias sessões com descontos de 20% a 70% à vista. Ou parcelado em três vezes no crediário cartão. E no crediário Pula Pula você tem até 90 dias pra começar a pagar. E ainda ganha 5% de desconto. Vem pras Lojas Daniela. A única que faz por você o que ninguém faz. Lojas Daniela faz por você o que ninguém faz. Lembrando que a Lojas Daniela está participando da Liquida Major. E por falar em Liquida Major, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio. Ela que vem pra divulgar essa grande promoção que está acontecendo na Major Amarante. Ivete, boa tarde. Ivete, seja bem-vinda. Promoção tá bombando, né? Promoção continua. Boa tarde pra você, Elton. Pra você que tá em casa acompanhando aí o Bronca Livre, né? Que aliás, hoje, né, gente, é assustador, hein? Sexta-feira 13. O Satanás tá chegando. O Satanás tá batendo a porta de alguns aí, viu? Meu Deus do céu. Tem algumas almas que não se entregam a Deus que o Satanás chega perto. E cheio da sonoplastia aqui, hein? É, a galera cria aqui. Dizem que gato preto dá azar. Azar de quem não tem um gato em casa, né? Não, nada a ver, irmão. Gente, vim falar de coisa boa, aproveitar esse dia, né? Sexta-feira, final de semana chegou, dá pra você aproveitar. Correr pro Liquida Major. E olha, vou te falar, hein? Mais de 70 empresas se uniram pra poder trazer pra você o que há de melhor. Em promoções, preço baixo, condições de pagamento. Tem gente que vai fazer, Elton, até 70% de desconto. 70, né? São vários produtos aí. E tem vários tipos de loja. Tem das lojas populares, a loja de grife, a loja de eletroeletrônicos. Sabia, não? Todos os tipos de lojas você vai encontrar nessa promoção. Vários segmentos. O bom é isso, né? Diversificou bastante. Os empresários da Major se uniram e falaram, vamos fazer uma promoção diferente.